Eu não sabia que gostava da combinação de marrom-rosa ao invés de maçã. Ah, sim, é nossa comprida camisa, Isa. Ah, não dá daí! Não dá isso, agora vocês são amigas? Gente, que babado, vem ver duas juntas. A Isa e a Cristina juntas, como se fossem amigas. Cuidado com ela, Isa, não cai nessa. Ué, gente, e por que não? Nós duas decidimos que podemos ser amigas, ou pelo menos eu posso. Eu também posso. Eu digo que posso ser a melhor se quero, não sou uma mais, todos sabem que sou especial. Eu digo que espero ao chico que mais quero, ela está demais, e eu sei que me as pagará. Eu sou a reina deste lugar, a menina rica de seu pai. Eu sempre digo oh, 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 que pode dizer que não? Oh, 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 que pode regalarme seu amor? Oh, 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 que pode cantar como eu? Oh, 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 que é de minha vida porque essa é minha canção. Oh, 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 oh Esse lugar Uma menina rica De seu papo Eu sempre digo oh 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 Quem pode dizer que não Oh 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 Quem pode regalarme Su amor Oh 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 Quem pode cantar como eu Oh 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 Deja de minha vista porque esta é minha canção Eu sou a reina De este lugar Uma menina rica De seu papo sempre digo oh 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 Quem pode dizer que não Oh 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 Quem pode regalarme Su amor Oh 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 Quem pode cantar como eu Oh 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 Dele de minha vista porque esta é minha canção Oh 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 Quem pode dizer que não Oh 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 Quem pode regalarme su amor Oh 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 Quem pode cantar como eu Oh 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 Quem pode cantar como eu Aplausos